O sal ainda no campo do empreendedorismo, os jovens estudantes e a população tiveram a oportunidade de participar numa feira de educação, emprego e empreendedorismo promovida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com direito a uma série de workshops. O objetivo da feira é a promoção da autossuficiência dos jovens e ajudá-los também a encontrarem oportunidades de formação e dar a conhecer algumas das ofertas formativas e saídas profissionais existentes. No âmbito da sua missão social de promoção do bem-estar e criação de oportunidades formativas para os jovens, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias promoveu uma série de workshops com informações úteis sobre técnicas de entrevistas de emprego, elaboração de currículos e sites de emprego, resiliência e inteligência emocional para jovens. Para além de visitas a estandes de exposição montados nas instalações da Igreja. Nelson Almeida, presidente do Distrito dos Espargos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fala-nos sobre a feira de educação, emprego e empreendedorismo. No momento não tem de correr com a feira, onde não tem técnicos de entrevistas, ajudas como realmente a preparar, fazer uma entrevista para o campo laboral que trabalha de aqui para frente e também não tem técnicos para ajudar a poder elaborar currículos, que é algo muito importante. E para finalizar, no workshop não tem, não tem também o curso de resiliência emocional na juventude, que é algo muito importante para ajudar jovens também a ter uma maior serenidade, não ter alguma fragilidade nesse sentido. Então não tem esse curso também para ajudar a poder preparar esse campo de autossuficiência. Uma novidade da feira é a apresentação da Universidade Bayou dos Estados Unidos da América com o programa Bayou Pathway, onde se consegue fazer cursos técnicos e licenciaturas a um preço considerado bastante económico. Falamos com o diretor da Bayou Universidade Americana, Henry Kozak. Ofrecemos um grau de licenciatura com certificado para aqueles que nunca tiveram oportunidade de estudar e que tenham menos confiança em si próprios. E ao contrário das outras universidades, não estamos em competição com as universidades e colégios locais. Nós oferecemos ensino superior a inglês. Ofrecemos licenciaturas em sete diferentes áreas, essencialmente focadas em múltiplas competências e de acordo com as exigências do mercado, nomeadamente em administração de empresas, tecnologia, segurança cibernética, cuidados familiares, administração em saúde e tecnologia em geral. Então, desde assistente administrativo a diretor do hotel, cada um pode se tornar no que quiser. Sendo o inglês uma importante ferramenta nos dias de hoje, a Universidade Bayou disponibiliza também um curso em inglês online, aberto ao público, em três níveis diferentes. Qualquer interessado pode aceder ao curso, mesmo não sendo membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.